A Estância da Ponta, juntamente com a Estância Umbu e convidados, tenho prazer em convidá-los para o 19º Remate Criadores de Brássaro, que ocorrerá no dia 13 de outubro, no Parque do Sindicato Rural de Rosário do Sul, a partir das 15 horas. Genética de Ponta, contamos com a sua presença. Legenda Adriana Zanotto